Os ouvidos, você está me ouvindo bem? Se você está me ouvindo bem, faz um sinal com a mão. É muito divertido você ficar em palco, porque você fala as coisas que as pessoas fazem. Aonde? Vamos agora à apresentação dos nossos grandes... Samanta, Priscila, Mila... Ele é o Bob. Eu tive que fazer isso que ele já começou a fazer. Já bagunçou tudo. Vai lá, Bob, vai lá. Como é do estilo, falta a Priscila ainda. Então já está todo mundo aqui. A gente tem três microfones, eu já vou emprestar para vocês esse aqui. Então vamos abrir mais um dia aqui. O nosso debate hoje, o nosso bate-papo, é a educação vai se reeducar. Alunos versus professores, academia versus mercado. Quem vai mediar esse bate-papo é o Luiz Algarra. A gente tem aqui ao meu lado o Maurício Cury, depois a Priscila Gonzalez, depois a Samanta, depois o próprio Algarra e a Mila por último lá. Então, Algarra, é com você que conduz o papo. Bom divertimento. Maravilha, já tenho o microfone. Bom, eu sugiro aos participantes do debate que nós possamos ter aqui, praticamente uma hora de conversação. Que nós possamos ter uma hora de frases polêmicas, de afirmações bombásticas, de intergenções, fala, uma hora e meia. Acabamos de ganhar mais meia hora da organização do evento. Então, eu desejo a vocês todos grandes frases, que a gente possa ser muito retuitado, que as pessoas nos assistam nos streamings, que a plateia se sinta motivada, e que a gente possa realmente entrar nesse assunto, que acho que é um assunto fundamental hoje, porque já entrando no tema, eu acho que todo esse cenário da educação, sem dúvida nenhuma, vou falar o óbvio, vai definir o que vai acontecendo nesse país nos próximos 15 anos. Eu acho que a gente está vivendo um momento super desafiador, não só pela difusão da tecnologia, mas pelo momento econômico que o nosso país está vivendo. Então, eu acho que a questão da educação se tornou, sem dúvida nenhuma, algo ainda mais potencialmente estratégico. Então, eu acho que para começar poderíamos fazer uma rodada inicial, todo mundo pode usar da palavra um pouquinho, e aí vamos ver como é que a nossa conversação monta. Vamos começar daqui para cá, porque assim a gente começa pelas mulheres. Fica à vontade, querida. Bom, bom dia a todos. Quero agradecer o convite. Sou Mila, gerente de educação da Fundação Telefônica. E vim pensando bastante sobre essa questão da se a educação vai se reeducar. Eu acho que a educação já está se reeducando. Eu acho que, e até proponho que a gente converse um pouco sobre isso. Tudo que a gente está vivendo, o fato de a gente ter aqui vários educadores conectados, pessoas da educação dentro da Campus Party, imersos nesse espaço de tecnologia, tantos projetos, tantas experiências que a gente vê aflorando, e que a gente conhece por um motivo ou por outro, a gente já tem sinais que a educação está se reeducando sim. Qual eu acho que é o desafio do momento? Como que a gente pode mobilizar a sociedade para ações de aprendizagem com tecnologias? E aí eu acho que a gente tem que começar a inverter. A educação, acho que a gente tem que botar o foco na aprendizagem. Como que a gente pode aprender com as tecnologias? E sair um pouco da discussão do ensino, como eu vou ensinar com tecnologias? Eu acho que a gente está na hora de inverter bastante esse foco do olhar, de como que a gente aprende com as tecnologias, porque a gente aprende em todos os lugares, não só na escola, não só em casa, não só com a televisão, não só com a internet. E nessa mudança de foco, de olhar como que a gente aprende, como que a gente mobiliza a sociedade, primeiro, para desenvolver mais ações de aprendizagem com tecnologias, e perceber que tem um valor nisso, de que sim, a gente pode aprender mais com tecnologias, as pessoas podem se conectar, podem conversar, podem ter acesso a milhares de informações que não teriam, mas a sociedade precisa perceber esse valor. Então, eu acho que eu deixo aqui esse questionamento, essa reflexão para a gente fazer. Como que a sociedade pode ser mobilizada para perceber o valor da aprendizagem com as tecnologias? Maravilha, obrigado. Mila, Samanta, fique à vontade. Ah, você tem já. Oi, meu nome é Samanta Shiraishi, eu tenho um bloco que fala de consumo de cultura em família, educação faz muito parte disso. No último ano, eu fui insider de um encontro internacional de educadores, que a Fundação Telefônica fez. Lá eu pude mobilizar uma pequena rede, que falava sobre famílias interativas, que é um dos assuntos que eu acho que a gente acaba colocando nesse debate de educação e de tecnologia, porque as famílias estão mais próximas do que está acontecendo na escola, mas estão cada vez mais distantes do que está acontecendo, que a gente tem uma ilusão de que é um ambiente seguro e que não precisa estar tão presente como estava antes. Eu concordo com esse negócio que a Mila falou de focar menos no modo de aprender e mais no fato de que a gente agora em diante vai aprender o tempo todo. E o grande desafio que eu vejo para os pais, que é o grupo que eu represento e para os professores, é a gente estar aberto para aprender ao mesmo tempo que as pessoas que a gente ensina. A gente tem que, além de enxergar a educação, esse momento de aprender como um processo contínuo, que não vai parar, não vai acabar, a gente também tem que ser capaz de sair daquele patamar em que a gente se encontrava antes, superior a quem aprendia com a gente, e se colocar em um ambiente menos hierarquizado e onde seja possível a gente aprender e ter um trabalho colaborativo melhor. Porque esse é o grande desafio para pais e professores, é o que a gente tem em comum no momento. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Eu sou a Priscila, eu sou do Instituto Educa Digital e eu trabalho já há uns 10, 11 anos com educação e cultura digital. Especialmente essa Campus Party está me deixando muito contente, porque é a primeira vez que a gente consegue trazer a convite da fundação, tantos, 300 educadores de todo o Brasil, para vir para cá, vivenciar todo esse esquema de tecnologia, de ética hacker, de games, de tudo que está acontecendo isso, trazendo professores, tem gente do Acre, tem gente de Roraima vindo pela primeira vez para São Paulo e vivenciando um pouco isso. E a gente começou justamente, o primeiro dia foi segunda, terça-feira, a gente começou com eles com uma dinâmica de integração para justamente pensar junto com eles uma pergunta que eles iriam participar dos outros dias. Que pergunta que se respondida, isso faria diferença na minha vida de educador? Então, eu acho que hoje a gente está passando mesmo, como o Algarra falou, por um momento muito especial. A gente está fazendo parte de uma mudança de cultura que a tecnologia, essa cultura digital, está tão presente na nossa vida que está mudando as nossas formas de ser, de estar no mundo, de nos relacionar. E que ganhos são esses? Que perguntas são essas que vão nortear a nossa vida profissional, a nossa vida como educador? Eu lembrei ontem de uma entrevista do filósofo francês, o Michel Serres, e ele cita, ele lembra que quando o homem ficou em pé, quando ele se levantou, ou seja, as mãos perderam a função de sustentação e passaram a ter a função de pegar coisas e a boca que então tinha uma função de sustentação e passou a poder falar, para lembrar justamente que as perdas, as perdas, essas mudanças, também trazem muitos ganhos, muitas coisas, muitas aprendizagens, que o cérebro fica livre para inovar. Então, acho que é essa introdução que eu queria fazer aqui para o nosso debate. Obrigado, Pri. Maurício. Bom, bom dia para vocês. Caramba, é cedo demais para debater um tema tão importante, ainda mais com as mulheres, o que é sempre muito complicado. Eu vim tremendo para cá, porque eu soube que vieram as mulheres, que estavam no meio, como especialistas. Eu queria colocar um... Eu, na verdade, não tenho nenhuma relação direta com a educação e é engraçado que tiveram, acho que, dois eventos que me trouxeram para debates como esse, né? E até hoje, quando eu recebo esses convites, eu fico um pouco espantado. O primeiro é que na minha casa, meu pai é empresário, minha mãe é professora, ensino público, e os almoços e cafés da manhã são muito interessantes, porque o debate é muito acalorado, de dois pontos que não se ligam de jeito nenhum, estão casados e debatem ideias completamente antagônicas sobre o tema. Então, eu sempre vivi discussões muito interessantes dentro da minha casa sobre educação e a ligação disso com o mundo, eu poderia chamar de mundo real. Há alguns anos atrás, eu acabei me envolvendo em um projeto educacional, porque eu era executivo de carreira e recebi uma ligação de uma headhunter que queria me contratar para liderar o projeto do Banco Mundial na área de educação. E a primeira coisa que eu falei para ela é se ela realmente estava falando com o cara certo, se ela tinha visto o meu currículo, porque eu não tinha nada a ver com isso. E ela estava sóbria, falou que tinha visto, e eu acabei entrando nesse meio como executivo. E uma das primeiras percepções que eu tive foi relatada num artigo também que eu escrevi para a equipe que trabalhava comigo, que chamava Educação não é a solução. E que criticava muito o modelo educacional existente e basicamente, por várias razões, que eu acho que a gente vai debater aqui, e basicamente dizia, que é uma crença minha, de que a educação, ela só vai se tornar realmente uma solução quando algum modelo novo surgir fora do sistema educacional. porque o sistema está tão arraigado em conceitos, em práticas, em pessoas tão conservadoras, tão amedrontadas com o presente, tão pouco compromissadas com o resultado de fato, que dificilmente alguma coisa vai acontecer a partir do modelo que a gente existe, que a gente conhece. E foi aquele que formou, me formou, formou meus pais, está formando mais meus filhos, e vai formar mais algumas gerações. E que, obviamente, os índices mostram a mediocridade dos resultados que a gente está gerando. A sociedade cada vez pior, os índices da própria área educacional são péssimos. Então, esse artigo, ele falava isso. E daí pra frente, eu comecei a ser envolvido nesses debates. E é um pouco dessa visão que eu acho que eu trago pra cá, aproveitando o estímulo que você deu, que você falou que era pra falar coisas quentes. Pronto. Tá bom, Maurício, obrigado. Eu queria começar com uma provocação, que talvez seja interessante. Essa relação entre tecnologia e educação. Cada vez mais eu ouço as pessoas identificarem, no uso da tecnologia, uma possibilidade de renovação e transformação do espaço educacional. Isso acontece, por exemplo, na escola da minha filha. Eu tenho uma menininha de 7 anos. E tenho uma menina de 16 anos. E que já tá no ensino médio. E aí, nesse ano, o colégio dela chegou e disse, olha, nós vamos agora abrir os livros. E vamos usar a tablet. Todo mundo vai ter a tablet. E a matéria vai estar na tablet. E a gente vai ter uma rede Wi-Fi aqui, aberta para os alunos. Super bacana. Tem uma empresa que tá dando consultoria pra gente, trazendo essa tecnologia. A gente vai renovar o nosso modelo educacional aqui. Entretanto, eu sei que o espaço educacional dentro da sala de aula, a relação do professor com o aluno, a relação da coordenação com os professores, não se modificou. É a mesma velha escola, só que agora com uma tablet. Então, eu queria provocar e convidar o grupo, se vocês acharem interessante, a refletir sobre isso. Em que medida o uso da tecnologia renova o modelo educacional? E em que medida o modelo educacional tá sendo absorvido e adequado a uma estrutura educacional que é antiga, retrógrada, que tá aí desde a idade média, e que agora, inevitavelmente, como não tem mais como segurar, parece que ela tá se rendendo e tá se abrindo ao uso da tecnologia, dizendo, tudo bem, você pode usar aqui o teu smartphone e você pode usar a tablet e a gente pode acessar essa coisa chamada internet, desde que seja nas velhas regras do jogo dessa relação professor-aluno que eu tenho aqui na sala. Agora, sem dúvida, tá surgindo uma oportunidade pra gente discutir a renovação da educação, tanto é que a gente tá aqui falando sobre isso, porque a tecnologia tá gerando um desconforto e um incômodo no sistema educacional e nesse incômodo que tá sendo gerado, abre espaço pra pessoas como nós, como você que tá aqui nos assistindo, pessoas interessadas em discutir isto e falar assim, bom, então agora finalmente a gente pode começar a escutar o Paulo Freire, o José Pacheco e os outros grandes, né, Celestin Frenet, os grandes educadores que propuseram uma renovação e que vocês nunca deram a mínima pra esses caras, será que agora, por causa do lançamento do smartphone, vocês vão abrir a possibilidade da gente mudar o modelo educacional? Então fica aí essa provocação pra vocês e vamos ver se a gente consegue entrar num bom fluxo a partir dessa fala, ok? Fique à vontade. Bom, eu vou discordar um pouco do Maurício na fala dele, e vou concordar também, a escola tradicional tem muita coisa retrógrada, o sistema é lento, ele é enorme, é uma máquina, mas eu acho que a gente tem que olhar pro outro lado, tem muita inovação acontecendo, tem escola derrubando parede, escola municipal, pública, não escola particular, de pessoal cabeça em cima do alto da serra, tem escola pública no meio de comunidade com 1.300 alunos derrubando parede e mudando essa estrutura das salas de aula, tem escola sendo repensada, escolas públicas sendo pensadas em serem construídas sem salas de aulas, não tendo salas de aula, a gente tem muita inovação, você tem professor de física utilizando laboratórios remotos, professores de química que acessam remotamente laboratórios para fazer experimento com seus alunos, você tem professor alfabetizando aluno utilizando computador, tablet, você tem professores remotos que, vi de experimento que o Sugata Mitra mostrou para a gente, que fazem atividades online com alunos em cidades remotas da Índia que estão na Inglaterra e treinam com esses alunos o acento inglês, o sotaque inglês, a gente tem muita coisa acontecendo, se eu fosse falar de todos os exemplos que eu vou pensando e que esse grupo desses 300 educadores que a gente trouxe para o EducarParte já fizeram, a gente tem muita inovação acontecendo, então, a inovação já está acontecendo, só que a mudança não vai vir do decreto, não é um documento assinado no Ministério da Educação ou na Secretaria Estadual da Educação que vai dizer derrubem as paredes das escolas, professores sejam inovadores, mudem as suas práticas, são as pessoas, a pessoa que vai mudar, então, se o educador quiser transformar, inovar, melhorar essa relação com o seu aluno, com a comunidade, com o pai, ele vai fazer, ele vai fazer com tecnologias ou sem tecnologias, se ele se guiar pelas teorias do Frenet, do Paulo Freire, como o Luiz aqui já disse, ele já vinha fazendo isso, o que a tecnologia faz? Ela potencializa muito essa possibilidade, só que ela não muda a cabeça da pessoa, se a pessoa está formatada para aquela educação tradicional, ela vai pegar o tablet, o laptop, o data show, a luz interativa, o celular, para continuar no mesmo modelo tradicional, de emissão de conteúdo, um emissor, vários receptores, aquela coisa dividida, sem grande interação, então, as pessoas é que precisam mudar, as tecnologias estão chegando nas escolas, mas se a gente não tem uma mudança de mentalidade, de quem vai utilizar, e aí não é o decreto que vai fazer mudar, as coisas, de fato, vão ficar mais lentas, mas a gente já tem muita coisa acontecendo, se nós aqui, que somos, não sei quantos, vai, 50 pessoas, não sei quantas pessoas tem nessa plateia, os educadores que estão no EducarParte, se todo mundo aqui começar a passar, replicar, mandar para frente essas inovações que já estão acontecendo, talvez alguns educadores que ainda não tenham percebido que isso é possível, possam se sentir provocados, convidados a inovar também, mas eu acho que a gente precisa sair um pouco dessa fala, de, ai, os índices são ruins, a educação é tradicional, ai, porque senão a gente paralisa, a gente paralisa, e ai, o que eu faço? Não está bom no PISA, não está bom no Saeb, não está bom no IDEB, não está bom nisso, ganha, você não consegue, então vamos olhar, puxa, olha que legal, a gente tem três estados no Brasil, Acre, Rio de Janeiro e Pernambuco, utilizando uma Olimpíada de Jogos Educacionais, inclusive a gente vai conversar no debate às 11h30 sobre isso, olha que legal, será que outros estados não podem fazer? Então, acho que a gente precisa olhar o copo cheio, o lado cheio do copo e não o vazio, porque senão, se a gente ficar nessa coisa do, está ruim, é grande, é pesado, a gente não anda, fica mais difícil para a gente conseguir caminhar. Eu acho que tem um ponto aí que a Mila fala e eu queria reforçar que quando a gente fala em tecnologia, na verdade, pensando a educação, a gente tem que pensar em uma cultura digital, quando a gente pensa como que a cultura digital entra na escola, a gente para de achar que os dispositivos todos, eles fazem de fato alguma diferença, eu acho até que eles fazem, porque eu queria que todas as escolas públicas e particulares começassem a usar tablet, porque o peso da mochila dos alunos é uma coisa absurda, eu tenho um filho de 10 anos e ele está no livro didático, para quê? Porque o que estão usando ainda com o tablet é do mesmo jeito que o livro, então é melhor estar tudo no tablet, se eu vou consultar, do que no livro para a criança levar aquele peso, então tem um lado que eu acho que já facilita muito a vida da gente, a calculadora, todo mundo usa a calculadora, agora ninguém vai fazer conta, não, o cérebro vai ser usado para outras coisas, é aquilo das perdas que geram ganhos, e quando a gente pensa que a cultura digital vai entrar na escola, nas formações de professores, a gente sempre fala isso, feche os olhos, pensa, desde hoje quando você acordou, como que a cultura digital já entrou na sua vida, todo mundo já tem, ou o e-mail, ou é o micro-ondas que ligou, o celular que alguém, todo mundo já está na cultura digital, por que que ela quando chega na escola fica lá fora, fecha o portão e ela não entra, por que que nós ainda estamos reproduzindo uma tradição da era industrial, onde todas as crianças e as jovens têm que aprender igual, do mesmo jeito da sua época, nem todo mundo com a mesma idade está com o mesmo interesse, então esses tempos e espaços da escola, essa cultura digital hoje evidencia, ela traz para a gente um foco que é a mobilidade, muito possivelmente os laptops, os tablets, eles podem evidenciar isso, então para que que eu vou ficar só na sala de aula, vamos usar os outros espaços da escola, ali o bairro, a comunidade, como que eu posso instigar as crianças em grupo a pensarem, a pensar em perguntas, por que que eu ainda tenho que fazer uma avaliação, onde eles têm que responder e a resposta tem que ser certa, porque é aquela que está no livro, será que isso é algo que a gente continua reproduzindo, então se a gente não pensar, como que a gente vai mudar de fato a educação, as tecnologias não vão de fato fazer alguma diferença, e as recentes pesquisas já provam que a tecnologia digital, elas potencializam a cognição dos alunos, alunos e professores, porque a gente acha que tem que aprender junto, isso também que o professor tem que aprender primeiro e depois chegar na escola, claro que é importantíssimo ter a formação continuada dos professores, porque as faculdades de pedagogia e de licenciatura ainda também não estão preparadas para pensar a cultura digital, como trabalhar a cultura digital, a interdisciplinaridade, então assim, é uma forma mesmo que os professores precisam se reunir, precisam trocar, eu acredito muito na troca, de uns com os outros, das suas experiências, e não é só ouvir os especialistas, tem muita gente boa fazendo coisas pequenas, que precisam usar as redes para poder contar as coisas, eu estou muito contente porque eu não consegui dormir até ontem, eu estava contando aqui, eu fico vendo no Facebook, no Twitter, os nossos professores postando as coisas todas que eles estão aprendendo aqui, tem uma que eu até anotei que eu queria falar que é da Aine, Aine Salviano, é de Arassatuba, ela postou o seguinte, liberdade, democracia, cidadania, conhecimento compartilhado, aprendizagem coletiva, esses vão ser os meus mantras que eu vou levar da Campus PART, então é muito gostoso ver o quanto que as pessoas e os professores estão sim abertos para aprender, os professores tem sim interesse no seu aprendizado, então isso também é um mito, viu Algarra, que as vezes acontece que o professor não quer saber, ele não tem interesse, não, os professores tem, e são nesses, todos esses anos de experiência, eu posso dizer assim, afirmar, né, no Educarrede, todos os projetos que eu já trabalhei, os professores tem muita vontade de aprender e que a troca de uns com os outros só potencializa, e é isso mesmo, a minha dificuldade com a sua dificuldade, a minha dica com a sua dica. Oi, então, eu acabei de responder até aqui no Twitter antes, eu concordo o que a gente precisa, o que os professores mudem, é uma coisa, uma mudança humana que a gente precisa, que a tecnológica a gente já alcançou um estágio razoável, mesmo no Brasil a gente já tem, já está em um momento muito melhor, mas a gente precisa também preparar, acho que as famílias para receber todas as mídias, todas as novas ferramentas, todos os mecanismos novos de acesso ao conhecimento e que elas tornem isso uma coisa interativa, em que funcione, um fale com o outro, não é só, meu filho é muito inteligente, ele fica muito no computador, eu escuto muito isso, sabe, vejo muitas mães, avós, muitas pessoas me falam, ah, meu sobrinho é super inteligente, tem que ver o que ele faz no iPad, é uma coisa linda, todo mundo vem me contar, tem algum vídeo bonitinho da criança brincando, e não é só isso. Eles já nascem sabendo, parece, o comentário é esse, é intuitivo, todo mundo me mostra de novo aquele vídeo da criancinha falando que a revista é o iPad estragado, todo mundo já chegou nesse ponto de perceber que se tornou intuitivo, para a nossa geração foi intuitivo os botões do Word, do Windows, você achava que era bonitinho, porque você já podia só clicar e mudava para Itálico e tal, eu me lembro de quando eu fiz uns treinamentos, eu sou jornalista, fiz uns treinamentos em redação, ensinando a usar o blog, algumas redações de revista que queriam entrar, e aí os caras falavam para mim, nossa, é muito bom esse Wordpress, porque é intuitivo, é parecido com o Word, a gente passou nessa fase, as crianças estão em outra fase, mas a gente precisa conseguir comunicar, e eu acho que os professores precisam ter acesso aos equipamentos, precisam, mas a gente como um todo, como ser humano, e daí a gente precisa aprender a trazer para todos os momentos do cotidiano, esse conhecimento, essa informação que a gente tem agora assim com tanta facilidade, antes de vir para cá, eu subi no Instagram um trechinho do livro Cultura da Convergência, não sei quem já leu, alguém já leu? Do Jenkins? Então, e aí era um trechinho que ele falava da Wikipedia, que todo mundo critica, porque as informações não são tão seguras e tal, e ele argumentava que, como tem pessoas de muitos países que interferem naquela informação, é claro que ela não vai concordar, ela vai discordar, que o enfoque não é o mesmo sempre, e às vezes a gente não está discutindo, a gente está discutindo a mesma informação e a gente tem um ponto de vista diferente que não necessariamente é errado, a gente tem, e eu falei, eu subi a imagem do meu livro até riscado e tal, para comentar que eu acho que esse é o desafio que a gente vive agora, quando a gente está conversando, acontece muito comigo com o meu marido, a gente está num jantar conversando com as crianças, meus filhos têm iPod Touch, então em casa sempre estão conectados, ou no tablet, ou no iPod e tal, a gente discute qualquer coisa mínima que a gente está falando no jantar sobre uma comida, da onde veio a comida, ou uma coisa que está vendo na TV, e eles já falam, não, você está errado, eu vi não sei aonde que não era, eles entram e encontram a informação na internet, na mesma hora para discutir com a gente, dizer que não era bem aquilo, eles acrescentam, eu sempre saio sabendo mais, mas eu também tenho oportunidade de ensinar, eu acho que é esse caminho de levar todo esse conhecimento, todo esse novo aparato de troca de informação para o cotidiano é que a gente ainda não alcançou como sociedade, eu não sei como é que não acompanha educação em vários países, eu só morei no Japão, já faz 12 anos, lá eu via uma proximidade maior, da tecnologia, a educação é vista de um outro jeito, mas acho que a gente o que tem que alcançar aqui é como é que eu vou trazer para o cotidiano, e isso vai ser realmente uma coisa útil e agradável, e prazerosa. É, Coreia vai bem obrigado, né, a Coreia, tem um grau de inclusão digital muito alto, tudo mais, só que você perguntou como estão nos outros países, seu comentário, Maurício? Então, eu gosto dessa figura do copo cheio, meio cheio, meio vazio, né, mas talvez a minha visão sobre o copo, ela seja uma visão de lei, porque, de novo, eu não tenho nada de especialista nessa área de educação, e eu, quando eu olho o copo, ao invés de olhar o que está cheio ou o que está vazio, eu procuro olhar a dinâmica do copo, se ele está enchendo ou esvaziando, essa que é um pouco a minha visão sobre o... e essa visão é inspirada um pouco nas minhas filhas, eu tenho o privilégio de ter uma filha de 21, final de faculdade, e uma filha de 8. E é engraçado, porque alguns anos atrás, no período de volta às aulas, eu perguntava para a minha filha mais velha, né, e aí, meu, vai voltar a aula amanhã, que legal, né? Aí ela virava e falava, que chato, né? Aí eu virava para a minha filha mais nova, virava para ela e perguntava, e aí, filha, vai voltar às aulas amanhã, que legal, né? E ela falava, que legal, pai, vai voltar às aulas amanhã. À medida que o tempo vai passando, eu pergunto isso todo ano, né? É uma boa enquete, tem um histórico de 20 e poucos anos aí, a minha filha mais nova está se tornando a mais velha, porque à medida que vai passando o ano, eu pergunto para ela, e aí, filha, hoje volta às aulas, né? Ela está na quarta série agora. Nem sei se é quarta, terceira ou quinta, porque a bagunça é tanta que... Mas ela está numa coisa chamada quarto ano. E cada vez mais, eu vejo a falta de empolgação dela à medida que os anos vão passando. Toda vez que eu abro o jornal e vejo os índices de mensuração de educação, eu vejo os índices cada vez piores. Toda vez que eu abro a área política, eu vejo as grandes besteiras coisas que são feitas na área política. A gente está falando de educação. Tem uma lei em São Paulo promulgada há uns quatro anos atrás que é proibido levar celular para a escola pública. Não sei se todo mundo sabe disso. Escola pública, aluno não pode entrar no celular e sala de aula. Eu olho essas coisas e vejo o copo esvaziando. Não consigo ver o cenário do copo enchendo. Apesar de haver água no copo, coisas legais, e ver vácuo no copo. Mas a dinâmica é de esvaziamento. E eu acho que de um esvaziamento muito acelerado frente à aceleração que o mundo tem. Porque, é verdade, tem várias inovações em educação, muitas muito legais, mas numa velocidade muito aquém à necessidade da velocidade que o mundo tem hoje. Por isso que eu acredito que essas inovações vão acontecer a partir de um ambiente fora do ambiente educacional e não dentro. Aqui é um bom exemplo. Esse é um espaço de aprendizado, esse aqui, no ambiente inteiro, muito bom exemplo. Será que a escola não devia ser um lugar assim, fora da relação educador e educando, fora do espaço convencional que a escola tem, fora até das teorias dos grandes mestres de educação. Então, essa é uma questão que eu acho que, se a gente desse mais foco, certamente soluções mais rápidas e intensas poderiam reverter esse copo esvaziando que eu vejo acontecer todo dia. E talvez ele começasse a ser enchido de novo. Esse é um pouco o cenário que eu vou achar. Então, mas eu acho que o copo está enchendo. eu só acho que eu sou otimista, mas o que eu vejo é que o copo está enchendo cada vez mais. Eu vejo muito professor e escola subvertendo essa ordem, levando o celular para a sala de aula, sim, e fazendo com o celular projetos muito legais e muito interessantes. Ainda, não é que planeja, vamos tentar usar, vamos experimentar. Como que a gente aprende? A gente aprende na interação com o outro. Isso assim, desde os antigos e filósofos e estudiosos da educação. A gente aprende na interação. Então, vamos aprender junto. Como que a gente pode trazer o celular e despertar motivação para a aprendizagem? Como que a gente pode usar o computador portátil e ir para fora da escola no pátio e fazer alguma coisa que não dá isso para a nossa vida? Então, acho que o foco são as pessoas sempre. quando a gente se motiva a fazer algo diferente, mesmo na nossa vida, gente, é tão bom ousar, é tão bom buscar o novo. Por que a gente tem que se conformar com o sistema que está aí, com tudo que está aí? Ah, é desse jeito, não dá mais para fazer, não tem... Não, tem jeito sim. A gente tem que tentar. E nós, educadores, temos obrigação de passar isso para os alunos. De que é importante ousar, a gente tem que ousar, a gente tem que gostar de aprender. O mais importante de tudo na educação é mostrar que aprender é uma coisa fantástica e é sempre, seja no ambiente da escola, seja fora da escola, claro, qualquer lugar a gente aprende e aprender é muito bom e a gente precisa começar a valorizar essas motivações que percebe nos alunos quem é o meu aluno. Eu vejo meu filho, meu filho tem 10 anos, está no sexto ano e ele não é um aluno aplicado, para o que a escola espera que ele seja. Mas ele passou as férias todas no Google Earth e olhando o mapa, ele está assim, deslumbrado com o mundo e aprendendo sobre os países. E ele vem fazer perguntas e eu falo para ele, olha lá no Google Earth, vamos lá buscar no Google. A escola não deu isso para ele. E outro, quando eu vejo o Sugata falando, eu vejo a professora Leia falando, eu falo, gente, eu estou vivendo isso, eu estou vendo essa experiência em casa. claro que a gente tem crianças que são mais padrões, que já conseguem acompanhar de um jeito mais ok o sistema tradicional, mas a grande maioria não, e a grande maioria está com muito estímulo hoje, os estímulos são grandes. E para os educadores, esses estímulos só vem evidenciar que é importante ter uma vasta gama de recursos. Não estou dizendo que o livro didático não seja mais importante, a gente tem o livro, a gente tem o Google, a gente tem as pessoas que estão aí, a gente tem as bibliotecas, a gente pode produzir coisas. Acho que é uma oportunidade fantástica hoje para o educador produzir as suas próprias aulas, os seus próprios projetos e poder compartilhar. A gente vai fazer hoje uma oficina de recursos educacionais abertos, não é tão aberta para todo mundo, mas depois a gente pode conversar melhor um pouco sobre isso, que é o que? a gente pensar que a cultura digital vem aí também para nos ensinar a aprender a compartilhar e como que eu, professora, aprendo a compartilhar e desde a escola eu já também faço isso com os meus alunos, como que eu produzo e compartilho coisas que não fique só dentro do muro da escola. Concluindo assim, esse raciocínio, eu acho mesmo que o copo está enchendo, cada vez mais o copo está enchendo e isso motiva a gente a continuar trabalhando com a educação, continuar trabalhando com as escolas, é muito legal e é muito bom em ver da escola pública mesmo. E nesse ponto, tanto a escola pública como a escola particular, as dificuldades são as mesmas. Também é um mito a gente achar que só a escola pública tem problema, não é verdade, não é verdade. eu acho que deu para a gente perceber que as pessoas estão falando de lugares diferentes, ok? Eu acho que tanto Mila como Priscila que são pessoas que vivem dentro da fundação telefônica a partir dos projetos de educação, um grande engajamento e um grande relacionamento com os projetos mais inovadores do Brasil e do mundo, como vocês estão mergulhadas nesse cotidiano e vocês têm acesso a informações que a maioria de nós, a maioria das pessoas não tem, por exemplo, escolas públicas que estão derrubando as paredes, vocês respiram muito isso tudo porque a fundação é uma espécie de hub que reúne tudo isso. Então é natural que vocês tenham essa fala entusiasmada e essa positividade e esse chamado Vamos à Luta Filhos da Pátria. Você tem essa... É bacana vocês falarem daí. Então a partir daí é claro que o copo está enchendo. O Maurício, quando o Maurício fala do ponto de vista de um pai, um pai que se defronta diariamente com a mesma rotina do sistema educacional, não é isso? A mesma festinha do Halloween, agora a gente vai ter o dia do índio, o dia da bandeira, então pede para a sua filha recortar a revista. Os pais querem que os filhos passam do vestibular. Não, 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 eu sei, eu não estou justificando, eu estou te falando de onde o Maurício fala o que está falando. O que o Maurício vive, milhões de pessoas vivem nesse país. Tem um monte de professores mandando recortar a revista. Olha, você recorta o índio e aí cola no trabalhinho e aí você ajuda a fazer junto. Então, a gente vê isso de lugares diferentes. A Samanta, eu acho que ela traz uma visão super interessante porque ela, a partir de dentro da família, ela pergunta como é que a gente vai propor uma reforma no núcleo familiar para esse núcleo familiar entrar no fluxo de transformação do modelo educacional. Se eu entendi o que está acontecendo, é mais ou menos isso as posições de origem. Você sabe quem é o grande culpado? E eu acho que a Samanta traz esse ponto. O grande culpado desses dados corpos sou eu. Eu vou contar uma história que mostra claramente isso. Minha filha, mais velha, quando estava numa fase escolar, devia estar na, sei lá, primeiro ano do segundo grau na minha época. Eu já nem sei o que é isso mais ou menos no ensino. Mas, enfim, ela, que sempre foi muito boa de matemática, ela começou a tirar notas muito baixas em matemática. E o coordenador me chamou, me chamou para conversar e falou que ela estava com um déficit terrível de atenção, de aprendizagem, me propôs um trabalho psicológico com ela, um auxílio. Sim, ela estava em colapso, segundo ele. Eu fiquei assustadíssimo quando eu conversei com o coordenador. E eu tenho uma amiga que ela, ela não dá aula particular, ela tem um modelo que ela faz na casa dela de perceptoria, ela chama isso. E eu conversando com ela, ela falei, olha, está acontecendo isso com a minha filha. Estou desesperado, porque pintaram um cenário terrível na escola. Aí ela virou para mim e falou, manda a Daniela aqui, eu queria conversar com ela. e ela fez um trabalho com a Dani durante quatro semanas e a Dani que estava em notas de matemática no nível de três, três e meio, voltou em quatro semanas para notas nove, nove e meio. Aí eu fiquei muito curioso com isso, porque foi pintado um cenário de caos para mim e eu fui conversar com ela. e aí ela falou, olha, os crianças viessem na minha casa para você ver como é que eu trabalho e os alunos, né? Aí eu fui na casa dela, ela mora em um apartamento, ela afasta os móveis todos da sala, deixa um vão livre, ela trabalha com seis ou sete pessoas, crianças e adolescentes, mesclando as idades e as séries diferentes e ela faz um interagir com o outro durante as horas que essas crianças ficam lá. E ela virou e falou para mim, olha, a Dani não tem nenhum problema de aprendizagem, o que ela tem é uma deficiência de uma determinada operação matemática lá do passado que ela devia ter aprendido e que ela vem carregando essa deficiência até hoje e eu resolvi essa deficiência e ela aprendeu o resto muito rápido e voltou a... Aí se recuperou a autoestima dela, tá, 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 tá. Eu virei e falei, pô, o que a gente pode fazer para uma criança em tão pouco tempo aprender isso tão rápido, recuperar a autoestima e ter uma performance dessa? Aí ela virou para mim e falou, tira ela da escola e manda ela ficar aqui uma hora por dia. Eu te garanto que ao final do período ela pode fazer um exame que você faz em pessoas que não foram para a escola, não vou lembrar o nome aqui, e que você ganha uma graduação escolar e eu te garanto que ela vai ser uma pessoa muito melhor do que ela é na escola. eu olhei para a Joyce Joyce ela chama falei você está falando sério? Ela falou eu estou falando sério a sua filha vai ter muito mais tempo para fazer outras coisas se socializar com os amigos vai aprender muito mais rápido muito melhor isso vai sair muito mais barato para você. Aí ela virou para mim e falou só que você não vai ter coragem de fazer isso e é lógico eu não tive coragem de fazer isso apesar de que racionalmente eu sou executivo né sou executivo quantas decisões eu já tomei dessa dentro da empresa um monte um monte mas com a minha filha eu vou tirar minha filha do sistema para ela talvez tivesse sido muito melhor mas eu não consegui tomar essa decisão e quer perguntar mais eu vou repetir a história com a minha filha menor mesma coisa vai acontecer a mesma coisa com ela e eu não vou ter coragem de tomar uma decisão dessa a culpa é minha porque eu poderia romper o sistema com uma decisão dessa eu tenho um amigo nos Estados Unidos que fez isso tem quatro filhos dois vão para a escola dois são alfabetizados em casa porque a legislação americana permite a brasileira não permite se eu fizer isso é crime de novo a legislação é crime eu não mandar minha filha para a escola eu posso ser preso certo ele fez isso eu ligo todo ano para ele as duas maiores já estão em fase de faculdade e ele diz as minhas duas filhas menores tem uma performance intelectual superior muito superior as minhas filhas mais velhas bom pegar o gancho do Maurício que acho que a gente tem uma boa conversa aí pela frente é o gancho não não eu acho que é isso que você falou da onde a gente olha da onde a gente está olhando eu concordo muito com a reflexão que você fez Luiz eu acho que é isso mesmo eu queria trazer alguns pontos para a gente refletir primeiro a responsabilidade dos pais a responsabilidade da sociedade na educação a educação não é só papel da escola a educação é papel de todos é papel do pai é papel do posto de saúde do museu do trânsito do guarda a sociedade inteira tem que estar imbuída dessa responsabilidade de educar uma vez que um pai uma mãe se depara com uma uma situação como é que aconteceu eu ainda não não passei por isso meu filho ainda só tem um ano e oito meses mas já foi para a escolinha já estou começando a sentir essa relação pai escola que responsabilidade eu tenho horas pois o que minha filha está fazendo nesse lugar meu filho durante tantas horas e que para ele é um saco ir para lá então eu vou na escola eu quero saber o que está acontecendo aqui por que que é assim por que que não se eu que sou um pai em algum momento conheci uma outra possibilidade um outro referencial e aí eu acho que é um pouco o que o Luiz falou estive num debate com pessoas que estão dizendo ah não o copo o copo está enchendo existe isso existe aquilo aí eu volto para casa e faço o que tranco deixo isso guardadinho e ó escola onde está minha filha tem coisas acontecendo será que dá para melhorar se eles não melhorarem vou procurar outra escola porque existem escolas que já estão proporcionando outros outros tipos de aprendizagem né então acho que assim a gente precisa se responsabilizar pelo que está acontecendo e o que que a sua filha precisava só precisava de atenção ela precisava de um ambiente colaborativo onde ela pudesse ter voz onde alguém pudesse dizer para ela né o que que me fala o que que você está aprendendo que alguém pudesse olhar mais para ela agora eu acho que tem um ponto que a gente precisa recuperar um pouco será que indo a um lugar aonde ela vai ficar durante uma hora com três ou quatro crianças ela vai ter uma experiência de socialização de vivência em sociedade tão rica quanto frequentar uma escola com mil alunos uma turma de quarenta onde ela vai para um pátio aquela gritaria brinca e joga queimada e joga basquete tal 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 então tem um espaço da escola que eu acho que é muito importante a gente pode mudar muita coisa que está acontecendo na escola agora ficar criando serizinhos trancafiados em casas conectados o tempo inteiro e sai na rua atira sai matando passa o carro em cima do outro porque não tem contato com gente então eu acho que a gente precisa equilibrar um pouco eu estudei numa escola aqui em São Paulo tinha 2.200 alunos eu tinha um amigo é sempre usei óculos e sempre fui nerd e ninguém socializava comigo só queria deixar esse depoimento ninguém brincava comigo no pátio tinha um monte de gente ali tinha quatro andares de alunos mas não acontecia nada mas acho que a questão não é trancar no computador não também sem dúvida nenhuma só que só essa brincadeira a Sam quer falar fala Sam gente assim eu tenho mil coisas para falar mas a principal eu participei de um debate sobre homeschooling no Vivo Educa um ano e pouco você estava eu me lembro e aí eu conheci os pais um dos pais que foi preso que é famosa a história eu almocei até com eles eram os debatadores da minha mesa que eu era contra eu tinha feito alguns posts me posicionando contra o homeschooling no Brasil acho essa é a minha mãe é advogada ela foi da vara de família da defensoria pública eu acho que a gente não tem uma estrutura social governamental para acompanhar que essas crianças não vão sofrer um déficit de aprendizado ou até abuso abuso de poder não estou falando abuso sexual abuso de poder por parte dos pais quando cria essa relação assim muito próxima e fechada eu os meus filhos estudam numa escola normal eu não tiraria o que eu acho que tem que mudar na cabeça da gente os meus filhos aprendendo por exemplo inglês história da arte comigo várias coisas eles aprendem só comigo em casa eu acho que não impede a criança estar na escola não impede você de também ser o professor esse é um ponto outro ponto que acho que a gente tem que colocar é qual é seu objetivo com a escolaridade do seu filho qual é seu objetivo com o seu filho na escola para você a sua filha estar se formando com 21 anos parece ser uma coisa que você acha muito bonita para mim eu espero que meu filho termine o médio estudando sem pensar no vestibular eu quero que ele vá viver já combinei com ele que antes dos 20 eu espero que ele não entre na faculdade porque eu quero que ele viva tenha certeza das coisas que ele gosta eu quero que ele aproveite a escola como esse tempo em que ele não precisa trabalhar ele pode estudar mas se ele quiser trabalhar ele vai trabalhar porque aprender não é estar na escola a relação não precisa ser essa quem quer ser filho da Samanta por favor levanta a mão então e aí eu vou até aproveitar para falar que a gente tem que abrir brechas não precisam ser brechas enormes porque a gente tem uma preocupação de achar que vai mudar a educação como um todo vai ter um decreto que vai mudar todas as escolas todo mundo vai ter tablet no governo de São Paulo todos os professores vão ter tablet vai resolver tudo e a gente pode começar assim por exemplo na terça eu deixei meu filho caçula de 9 anos falta aula porque o de 11 ia participar de um debate no cubo de conteúdo da telefônica aqui na campus party na parte externa e o debate era oh my god minha mãe está no twitter e ele fez um post no blog dele que nasceu numa campus party dois anos atrás em que ele falava assim oh my god a minha mãe vai entrar em outra rede social socorro porque ele acha que eu sou muito conectada isso é péssimo eu exponho a vida dele todo mundo tem reclamação mas o fato é que eu estava na porta da escola pegando o mais velho e encontrei a professora de informática e ela falou eu falei ah, eu acho que o Jorge não vai para a aula porque vai ter um debate do Enzo eu pensei muito resolvi levar ele vai faltar aula e vai aproveitar a campus party comigo ela falou mas você está muito certa que imagine uma tarde dessa vale por um mês de aula é uma escola particular do sistema ângulo super certinha mas tem pessoas que enxergam além e um dia em que eu deixei e essa professora animou ele achou que era legal que ele veio é suficiente para iluminar essa criança por mais de um mês eu recebi um twitter aqui bastante provocativo dizendo o seguinte no caso das escolas particulares temos as opções de trocar o filho de escola agora no caso das escolas estaduais a coisa fica um pouquinho mais complicada e assim eu concordo completamente que a iniciativa de cada pai de cada professor pode transformar o sistema entretanto existe no sistema educacional estadual agentes decisores é isso que a pessoa colocou no twitter agentes decisores ou seja coordenadores secretários chefes burocratas gente que trabalha de paletó e gravata que não tem contato com aluno que trabalha num prédio muito bacana em outro lugar da cidade e que de alguma maneira impede e bloqueia a iniciativa dos professores que querem mudar o sistema e dos pais que querem ser atendidos então esses agentes decisores do governo eu acho que vale a pena a gente citar eles aqui no fórum público e dizer o seguinte para eles de um jeito ou de outro a gente vai tirar vocês daí ou a gente vai tirar vocês daí por voto ou a gente vai tirar vocês daí por pressão popular mas uma hora você vai perder esse emprego e você vai parar de resistir a toda essa mudança que a gente está propondo acho bacana deixar esse registro que acho que é um pouco o sentimento geral das pessoas e que está aparecendo no twitter também então tem muita gente trabalhando para construir para encher o copo agora tem muito tecnocrata e muita gente segurando a engrenagem do sistema e é uma pena é uma pena e os filhos desses caras estudam nas melhores escolas de São Paulo eles não colocam na escola pública acho que tem uma emenda super bacana que o Cristóvão Buarque propõe o senador que ele diz o seguinte filho de quem trabalha no governo tem que estudar em escola pública acho fantástica essa provocação dele podemos abrir para perguntas o que vocês acham olha já tenho aqui o meu está aqui vamos lá bem meu nome é Carlos Magalhães eu faço parte aqui dos mídias sociais mas eu sou professor de educação física evidentemente que vocês me provocaram e é as perguntas que eu tenho que fazer é precisamente a Samanta e ao Maurício Curi por duas razões eu penso que o Maurício se esqueceu que a psicopedagogia evoluiu e muito no tempo em que eu estudei eu fui discípulo de Pierre Pierre Angé ele tinha portanto um conceito educacional na altura muito discutível e isto vem a propósito precisamente da sua filha que gosta de ficar na escola eu tenho um filho se ele pudesse estar 24 horas na escola ele não sairia da escola o que é que eu quero dizer com isso é que a psicopedagogia de hoje atrai precisamente ou está feita de maneira que a criança aprenda dentro da escola porque os pais não ensinam nada o que é que eu lhe quero dizer com isso eu esqueci o seu nome sim o grande fator da educação está precisamente nos pais só que os pais não tomam parte ativa da escola eles ainda vivem à margem dela não é que eles não queiram não podem muitos não podem em relação a Samanta fala-me nas famílias interativas olha eu fui educado por uma avó analfabeta e ignorante no verdadeiro sentido da palavra uma mulher muito digna e muito honrada tinha uma filosofia de vida que era um espanto um espanto mesmo e que eu saiba ela ela nunca precisou de entrar em conexão com ninguém e digo dos cinco netos que ela teve posso cortar só um pouquinho mas ela interagia com você evidentemente eu não falei famílias conectadas eu falei famílias interativas a gente hoje não interage com os membros da família o que eu chamo é o que eu chamo quando eu falo de famílias interativas não é que você precisa ser mais conectado mais digital ter mais gadget você precisa interagir eu tenho meu iphone meu filho tem o ipod dele a gente não conversa porque acabou a interação a gente precisa conseguir fazer a interação da família funcionar inclusive nos gadgets mas aposto que a sua avó te ensinou um monte de coisa com as ferramentas dela sim e isso vem a propósito porque a minha pergunta é a seguinte aonde começa a educação dos pais no seio portanto educacional aonde começa sim deixa eu propor o seguinte vamos ouvir várias perguntas assim todo mundo tem oportunidade de colocar e aí as pessoas aqui respondem na medida senão a gente acaba correndo risco de centralizar demais espetacular sua contribuição viu alô está ligado o microfone alô acessa muito bem é uma coisa que eu acho que perpassou o discurso de todo mundo e ninguém falou diretamente é o seguinte o problema principal da educação é que a criança ou digamos no caso da andragogia quando você trabalha com adulto ele não é agente na educação ele é produtor né quando ele até colocou ele falou assim a minha preocupação de tirar a criança da escola é porque é porque essa ferramenta que existe com o sujeito suposto saber que é a escola se der errado a culpa é da escola se eu tirei e der errado a culpa é minha então basicamente é o seguinte a preocupação que a gente tem é com o produto e o problema principal é que a gente está vivendo um período interregno que a gente não está nem na ordem do industrial nem está na ordem do digital e a pergunta é o seguinte qual é o produto que a gente quer no futuro é o produto industrial ou o produto digital e qual é esse produto digital porque isso não foi decidido porque quando você chega no problema da escola o pai é o primeiro a reclamar ah não tem avaliação e eu vejo isso em turma de aluno de adulto que o adulto chega e fala assim ah não então a gente não vai ter avaliação no final não mas como tem que ter prova é importante ou seja o cara está viciado em se tornar um produto então o questionamento é quem é o produto da escola voltada para o modelo de cultura digital porque a escola é uma ferramenta de criação de sujeito suposto saber ela não é uma escola de aprendizagem o ambiente de aprendizagem é um mundo a escola só criou o sujeito suposto saber maravilha mais visões e intervenções da plateia por favor aqui ó nosso irmão aqui que está com a óculos ali é isso vai 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 meu nome é Jonathan Nunes sou filho do Kleber Nunes não sei se vocês conhecem eu fui tirado meus pais me tiraram da escola na quinta série então desde lá eu vim estudando em casa até agora certo e eu acho que eu vivi essas duas essas duas etapas vamos dizer assim porque eu estudei na escola e fui tirado da escola então eu posso falar das duas experiências que eu vivi é desculpa eu não sou acostumado a falar com muita gente tomei o tremo você não está acostumado a se socializar a isso não falando sério você tem uma vida social normal normal você tem quantos anos eu tenho 17 anos eu não fico trancado dentro de casa eu não vivo numa redoma de vidro eu não sou protegido contra a sociedade pelo contrário meus pais tem essa preocupação de de suprir essa necessidade que a gente tem eu acho que um mito um mito muito grande é que os pais quando tiram as crianças da escola trancam ela dentro de casa outra coisa também que eu acho que é o problema da educação é a terceirização da da família porque quem educa na verdade são os pais não é a escola os pais e a escola educam não os pais educam a escola ensina a escola ensina os conteúdos entende então eu acho que é esse o ponto que eu queria colocar aqui super bacana obrigado pelo seu depoimento só mais uma aqui para a gente rapidamente olá meu nome é Pablo trabalhei muitos anos em departamento de TI de um grande grupo educacional no país e assim pôr uma tablet na escola é bonitinho mas não passa de um projeto por enquanto porque tem que ter uma infraestrutura muito grande por trás disso a minha curiosidade é assim a diretora da escola vai virar futura chefe de TI isso tudo para conseguir coordenar tanto a tecnologia quanto a pedagogia de todo esse novo sistema bela provocação só mais uma ali do rapaz verde e a gente vem aqui para o palco rapaz de verde aliás bom dia eu acho assim que teve uma parte que acabou não sendo muito debatida que é a parte da relação entre a academia e o mercado e que eu acho que está muito presente no discurso de vocês porque eu acho que a educação tem que dar segurança por exemplo se eu sou um pequeno empresário e eu quero fazer a contabilidade da minha empresa eu precisaria que a educação me desse a segurança de que eu consigo fazer aquilo sem precisar de contratar um contador ou então que eu consigo fazer um anúncio sem precisar contratar um revisor algo assim que me dê uma segurança para a gente poder falar então eu queria que vocês falassem um pouquinho mais disso da relação escola e mercado posso começar? à vontade pode começar o pessoal aqui está ansioso que bom não eu esqueci metade das perguntas mas eu estou com a do produto na minha cabeça que eu preciso falar do produto porque essa do produto quando você diz assim tem até alguém que tuitou a criança como é que é? não é agente da educação ela é produto foi isso que você disse? e quais seriam os produtos? então eu queria ampliar essa conversa gente porque eu acho que essa questão é muito além da educação quando fala produto a gente pode pensar resultado na verdade a gente busca muito resultado e a gente não olha para o processo o processo ele tem que ser tão mais ou tão importante quanto o resultado não é eu discordo que a criança não é agente da educação eu acho que ela é sim e eu acho que tem uma visão ainda dos pais que esperam esse resultado que você diz da própria escola busca esse resultado sistemas de avaliação buscam resultado por isso que é tão difícil por isso que ainda a gente está à mercê dos resultados quantitativos porque a gente não olha para o processo percebam o nosso dia a dia mesmo a gente tem dificuldade de olhar para o processo a gente às vezes está numa situação de estresse de trabalho vai indo mas o resultado ufa, deu certo ai que bom valeu será que valeu? será que a gente não tem que pensar em mudar o processo? será que o processo também não pode ser prazeroso? será que o processo também não pode ter ganhos de aprendizagem? então eu fiquei com essa história do produto me incomoda bastante por isso que eu quis falar logo eu queria responder você de verde como é que é teu nome? Pedro Pedro eu depois de ser 10 anos jornalista em revista passei para as mídias sociais em 2005 criei um blog mudei radicalmente de profissão hoje eu tenho uma empresa que faz produção em mídias sociais e eu posso responder uma coisa para você na prática as pessoas que trabalham comigo não existiam no mercado não tinha formação para trabalhar com o que eu precisava para mídias sociais e acho que a maioria das pessoas que hoje trabalham em mídias sociais tem muita gente aqui nesse palco todos os dias com isso não tinham e a gente fez o que se fazia antigamente quando o Brasil não era esse país em que todo mundo tinha que ter diploma e eu falo do Brasil porque no Japão por exemplo a minha profissão não tem diploma superior você sai do médio e vai ser formado por alguma empresa eu quero ir para o jornal impresso eu quero ir para a TV eu vou aprender a fazer a gente tem uma cultura de diploma desesperada que não leva em lugar nenhum é assim a gente acha que quando chegou no diploma acabou e não é o diploma que vai garantir que o seu funcionário vai ser bom ou o seu prestador de serviço vai ser bom ou o fornecedor que vai terminar o trabalho para você eu fiz um trabalho tenho feito um trabalho de formação que eu acho que é melhor é melhor no momento para a minha realidade do que eu tentar encontrar alguém pronto a gente vai viver cada vez mais por conta das novas áreas situações em que você vai ter que terminar de lapidar e isso é maravilhoso porque a gente daí não vai parar de mudar a gente vai sempre querer melhorar você ter PHD não vai ser suficiente porque você tem alguma coisa nova que você quer aprender eu quero fazer uma observação também aproveitar o gancho aqui da da pergunta sobre academia e mercado eu quero colocar duas frases para começar a primeira é cada um a gente só dá o que tem e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso e a outra é cada um é a mudança que deseja ver no mundo então gente a mudança está em cada um não vai ter a academia vai mudar quem vai mudar é você na sua atitude seja como aluno ou seja como professor enquanto você está nesse espaço e depois a hora que você vai para o mercado a mesma coisa eu tive uma experiência muito parecida com a que vocês colocaram aqui em relação a educação de adultos eu fui dar aula num curso de pedagogia durante dois anos eu fiz formação de professor nessa área de educação e tecnologias havia uma disciplina de educação e tecnologias e é claro que eu não ia ficar lá na frente falando sobre educação e tecnologias na minha cabeça eu não acredito nesse formato e propus diversas atividades para as alunas ali para os alunos onde eu não era o principal agente do conhecimento ali eu era uma facilitadora para que elas construíssem o conhecimento delas ou seja eu não chegava às sete horas da manhã e ficava lá na frente contando coisas e contando e contando era um monte de atividade de grupo leitura produção vamos fazer vamos mexer vamos meditar produz rádio produz blog vamos fazer coisas eu tive problemas com algumas turmas que vieram me questionar porque eu não estava dando aula e aí eu me posicionei eu disse porque eu não acredito que eu estou aqui para dar aula eu já sou palestrante profissional inclusive ganho para isso vocês querem que eu continue treinando aqui para eu ser uma boa palestrante eu não estou aqui para fazer palestra eu estou aqui para ajudá-las para construir o conhecimento junto com vocês e aí eu me posicionei eu espero que aquelas 100 pessoas com quem eu interagi naquelas turmas naqueles debates ou sei lá quantas foram nesses anos umas 300 400 tenham saído de lá com uma outra tendo vivenciado uma outra experiência e que a hora que elas forem para a escola elas possam ter aprendido alguma coisa daquela outra possibilidade então eu acho que assim não vai ter mudança que vai vir de cima para baixo não é o reitor da academia que vai dizer agora todo mundo vai todo mundo vai conversar uma faculdade com a outra vamos fazer projetos integrados a mudança está na gente então se a gente está achando que não está legal a hora que você for ser professor numa universidade a hora que você for entrar numa empresa a hora que você for trabalhar numa fundação a hora que você for montar o seu instituto faça diferente posicione-se provoque para que a mudança aconteça então eu acho que é isso a gente tem que ter responsabilidade no que a gente faz a mudança só vai acontecer se a gente fizer esse é um ponto e o outro ponto que eu queria só levantar em relação a questão do homeschooling assim também eu acho que há situações onde isso cabe que bom que para você foi legal eu só fico um pouco receosa quando começa o furor aquela aclamação aí homeschooling homeschooling todo mundo gente eu saio da minha casa às 8 horas da manhã entrego o meu bonitinho pacotinho que eu tenho de mais precioso na minha vida que é o meu filho numa escolinha às 9 e lá eu sei que ele tem alimentação orgânica que ele está com a professora que ele faz atividade ele chega bonitinho ele gosta ele não tem machucado ele sorri ele abraça a tia quando ele sai eu participo das reuniões ele está contente eu olho a agenda tal 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 eu chego na minha casa muitas vezes às vezes ele está dormindo às vezes não brinco com ele interajo eu tenho que trabalhar para poder morar onde eu moro para poder viajar para poder comer para poder pagar um curso de inglês para poder me especializar para poder conhecer o museu não sei o que eu preciso trabalhar e aí e o homeschooling fica como como que a gente vai fazer eu só fico preocupada um pouco assim cuidado com algumas apologias a nossa sociedade não é uma sociedade que está totalmente pronta quantas pessoas têm o luxo de dizer quantos casais têm o luxo de dizer agora um só trabalha e o outro vai ficar em casa então acho que só para a gente também ponderar e assim vamos pensar na nossa sociedade eu ainda sou muito privilegiada em relação a grande maioria da nossa população muito privilegiada então acho que a gente só precisa também levar em consideração a questão social da escola no nosso país no contexto socioeconômico do país antes de entrar em algumas conversas maravilha um comentário da plateia aqui também tá ligado não tô te ouvindo o câmbio falei alto demais desculpa eu queria só entrar num gancho do comentário dela também foi alfabetizado em casa e depois eu entrei na escola tive a oportunidade de ter escola fora do Brasil também quando eu nasci meus irmãos nasceram minha mãe se dispôs a trabalhar em meio turno e depois a não trabalhar mais e reduzir altamente o padrão de vida para poder educar então acho que a questão não é a sociedade em si é a gente entender o sistema e cada um faz a escolha que quer se quer deixar o filho na escola se quer tirar se quer não trabalhar para você poder educar seu filho ou se você quer manter um padrão de vida melhor para ele e acha que isso é o teu modo de vida particularmente eu acho que o problema hoje é que os pais transmitem à escola a obrigatoriedade de ensinar e foi o que o colega falou a escola tem que ensinar ela não passa valor o valor eu aprendi com meu pai com a minha mãe e eu vou te dizer que eu não sofri nenhum trauma social quando eu entrei na escola já aos 15 anos tarde pra caramba também não senti nenhum problema de não saber alguma matéria ou outra ou de não saber sempre me socializei a questão aqui eu acho que é a seguinte o Brasil hoje não está tão preparado a desengessar o modelo de educação tanto seja na parte digital interagir com mídias com tecnologia quanto em mudar foi a forma de passar a aula o aluno continua pedindo a prova as pessoas continuam achando que o processo de aprendizagem tem que ser da maneira correta inclusive com chamadas porque no Brasil tem chamada eu acho particularmente um absurdo não necessariamente você aprende na sala de aula na Alemanha em muitos cursos não é obrigatório e o aluno consegue o mesmo desempenho e eles aprendem até a falar alemão com certeza é incrível Maurício desculpa aproveita a sua fala como sendo uma fala de despedida porque nós temos 10 minutos então vamos fazer uma rodada fica à vontade eu queria referenciar é o André André é André que ele chama André Jonas Júnior Jonathan Jonathan eu queria incentivar você eu queria te conhecer e obviamente a sua família se possível e incentivar todo mundo que tem esse tipo de experiência a conversar comigo porque eu queria eu queria abrir o palco do TED para vocês eu estou envolvido muito com o movimento do TED no Brasil e adoraria que essas histórias fossem contadas eu acho que a gente conhece muito pouco sobre elas para poder concluir qualquer coisa mas eu acho que elas têm que ser contadas e é um convite que eu queria fazer a você eu não tive coragem de fazer isso com as minhas filhas me considero um covarde acho que teria sido melhor cor a elas mas eu acho que alguém que viveu isso tem que contar essa história para que a gente saiba o que aconteceu então eu queria fazer um convite às pessoas que tiveram essa experiência e abrir os palcos do TED para vocês acho que a responsabilidade dos pais começa desde que você gera o filho já gerar o filho no mundo de hoje já é uma decisão difícil sexual praticamente sexual o prazer é grande mas depois bom o que vem depois é melhor a gente não contar porque senão ninguém mais tem filho mas enfim a decisão está aí e daí pra frente ela só se acentua e cada decisão influencia profundamente na formação do filho e é isso não dá pra delegar isso dá pra você simplesmente se abster disso mas aí o seu filho fica à deriva certo e eu acho que nenhum pai conscientemente ou mãe vai querer deixar o filho à deriva porque tem essa relação eu digo eu digo que filho é o melhor é a melhor escola na verdade então se você quer aprender muito tenha filhos e assuma a responsabilidade dos seus filhos pra mim é o MBA da minha vida duas filhas com distância de idade como eu falei porque de fato se você assume a responsabilidade que você tem de nato você aprende muito e obviamente pode influenciar muito na formação de um ser ali a escola é satélite nesse processo certamente é satélite assim como outras coisas agora tem uma questão que chamou atenção que eu queria concluir com ela que é basicamente o seguinte é a relação entre a escola e o mercado e eu não gosto dessa palavra mercado porque eu acho que ela é muito limitante eu gosto da palavra trabalho porque escola e trabalho deveriam ter uma relação íntima e hoje tem uma distância enorme porque as escolas tentam inspirar alunos com base em exemplos externos de vocação que esse cara tem e na verdade a escola devia ajudar o aluno a se inspirar nele mesmo a ele buscar nele mesmo aonde ele vai jogar a vida dele e a força de trabalho de transformação que ele tem para encerrar eu estou tentando relembrar aqui de casos legais nas escolas para eu não sair vocês batendo em mim eu visitei uma universidade em Sorocaba uma vez que é uma universidade comunitária eu não vou lembrar o Nisa o Niso não vou lembrar o nome dela é o Niso é o Niso universidade comunitária e lá duas coisas me chamaram a atenção a universidade abriga dentro dela alunos que são presidiários e coloca na comunidade da universidade uma responsabilidade de integrar esses caras a partir da educação e a outra coisa que me chamou muito a atenção é que existe uma cadeira na vida inteira do aluno dentro da universidade onde ele tem que prestar serviços comunitários com base na formação dele e ele é avaliado pela comunidade que ele presta esse serviço a comunidade dá uma nota para ele e isso pesa no currículo do cara e a escola é isso devia ser isso porque é aplicar o teu trabalho o teu potencial na transformação social e avaliar quer dizer a escola devia ser só isso mais nada maravilha e eu achei bárbaro esse negócio maravilha sensacional obrigado pela sua contribuição por enquanto se passa o microfone para mim infelizmente estamos com pouco tempo fica a vontade para desfrutar um pouco tempo que a gente tem nossa tanta coisa para falar deixa eu ver o que a gente pode terminar aqui acho que tem uma coisa de paz como mãe eu também queria falar eu acho que volta um pouco discordando eu entendo o que o Maurício está falando mas eu fico também quando a Mila coloca essa questão aí do homeschooling eu confesso que para mim não é uma coisa muito clara porque na verdade eu ainda fico com receio do quanto que nós pais depositamos no resultado de novo desses filhos o que a gente está achando que é bom para eles de fato será que a gente está olhando para eles será que só é importante aprender português e matemática não é gente é importante português e matemática mas é importante todas as outras disciplinas é importante música é importante arte é importante se expressar eu acho que vale a pena começar a olhar para quem é esse aluno que interesses eles têm aluno ou filho e eu me preocupo muito essa busca do resultado dessa busca desse produto porque eu acho que isso desmotiva isso não potencializa o valor social a educação em valores o valor que as pessoas que a gente quer que as pessoas façam diferença na sociedade começar a pensar no outro pensar quando você ensaia provoca a escola tem esse provocar de estar interagindo uns com os outros com todos os problemas de bullying e tudo mais que acontece porque a sociedade é assim o mundo virtual é uma reprodução do que é a sociedade então se a gente quer construir quer que as pessoas mudem a sociedade acho que a gente precisa pensar em mais no processo em quem são as pessoas quem são esses alunos quem são nossos filhos ok obrigado pelo seu recado Pri Samanta gente eu tenho um único recado é um convite duplo tá cheguem em casa quem tem filho quem tem sobrinho quem tem qualquer criança com quem convive procurem fazer essa experiência da interatividade com ou sem gadget lembrem disso a gente esquece de interagir não é só perguntar como é que foi a aula hoje eu tenho dois meninos daí eles respondem foi ótimo legal não é isso é interagir de alguma forma estou vendo o jornal e eu falo de alguma coisa lá que relacione com o conteúdo quando a gente começa a esforçar com isso a gente acompanha naturalmente de uma forma melhor mais próxima o que acontece com o outro e é muito importante conseguir conviver com o outro é importante a gente sair da correria da gente conseguir conviver com aquela outra pessoa que está vivendo outra correria outro momento e que a gente ama essa é a primeira coisa segunda coisa assim se não está bom na escola pública ou particular na universidade que você está onde está vão lá e sejam agentes de mudança eu sou a mais chata da escola dos meus filhos não tem associação de pais porque é uma escola particular mas eu vou lá todo dia e falo está tendo tal coisa vocês vão levar naquela olha veio tal exposição para o museu X custa tanto tem um dia de graça é assim para levar a escola estou indicando para vocês levarem que não pode faltar tem que ter alguém que vai lá e não é só com conteúdo educacional você tem que como a Pri falou abranger tudo eu ganhei ano passado um monte de convite para teatro eu dei para os professores porque os professores não tem condição de ir mas eu tenho sobrando eu fui lá e dei falei eu sei que você gosta não é só área mas você gosta você não quer ir é de graça eu consegui dois você pode ir com seu marido você tem que ser agente de mudança se você não for não vai funcionar você vai continuar até os 80 anos reclamando que o Brasil não é a França e a gente precisa fazer mais do que reclamar que o Brasil não é a França boa vamos botar pilha é o recado da Samanta bom gente meu recado é eu quero agradecer né a oportunidade de ter aprendido com vocês eu não sou a dona da verdade eu acho que todo mundo tem o seu ponto de vista eu acho que o o que a gente precisa ter é a abertura para a escuta então assim o que eu pude contribuir é da onde eu vivo é o repertório que eu tenho espero que eu tenha acrescentado provocado ou provocado pelo menos discordâncias que é super bom e eu também me interesso muito quero conhecer essas experiências super legal saber que tem aqui uma pessoa que só foi para a escola aos 15 anos que tem outro que foi estudou em casa eu acho que a riqueza é a diversidade de opiniões a gente só cresce quando a gente discorda e quando a gente conhece o outro se estivéssemos todos aqui concordando e aí maravilha palmas vocês são ótimos não eu acho que a gente está aqui mesmo para agregar para concordar para discordar e para aprender então meu recado é obrigada quero conhecer porque provavelmente talvez quem sabe eu mude minha opinião eu quero mudar mesmo quero mudar quero aprender quero poder revisitar inclusive as minhas crenças e aí eu faço um convite para todo mundo aqui vamos mente aberta coração aberto vontade aberta vamos absorver o que tem de novo e assim não tem verdade única né cada ponto de vista é um ponto somos diferentes e a gente aprende com o outro na diversidade essa é esse ficou meu recado maravilha obrigado pela pelo seu recado para encerrar eu gostaria de dizer rapidamente duas coisas primeiro queria dar uma fala minha também com o mediador que é o seguinte uma dica não pense no futuro dos seus filhos viva intensamente a relação amorosa no presente como seus filhos que aí você vai ter um futuro se a gente ficar preparando as pessoas para o que vai acontecer lá na frente ocupado demais hoje para se relacionar com elas o que você vai ter lá na frente é um bando de órfãos ok arrume tempo para estar com teu filho com quem você ama interaja com ele com internet ou sem da maneira que for confie na construção do espaço relacional porque a relação humana amorosa ela é autorregulada e ela produz excelentes frutos essa é a minha opinião e a minha contribuição enquanto mediador do debate eu quero usar aquele chavão de internet que é assim gente o debate termina aqui mas como continua na internet então vamos acompanhar a hashtag e tal blá 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 quero agradecer aos organizadores do encontro as pessoas que formaram essa mesa quero agradecer a presença de vocês que dedicaram o tempo o tempo e doaram o tempo aqui quero agradecer o interesse dos presentes e as contribuições e o interesse das pessoas que estão acompanhando esse debate e quero desejar a todos um excelente dia muito obrigado uma salva de palmas a todos